Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 Horas, Corpo Você Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 Horas, Corpo Você Basta no trilho que eu quero ver, quer levantar a nota É, o empadão E aí galera, Sombra Filmes Off-Road Equipe Sombra Filmes 24 Horas, Corpo Você Presente nas melhores trilhas Eu sou mais Sombra Filmes Off-Road, no 12 com a galera aí E se você não tem, aproveitam 3 DVDs Os melhores trilhas pra você E apaixonado por 4x4 Aqui o sistema é pro que é Off-Road, neném Aproveita aí, Sombra Filmes Off-Road Abertura mais 15 músicas com 90 Abertura mais 40 músicas 160 A top dos top Abertura mais 60 músicas 250 reais A Sombra Filmes Off-Road Abertura mais 15 bum Abertura mais 30 músicas Abertura mais 60 músicas 2021 Sombra Filmes 24 horas com você Sombra Filmes presente nas melhores trilhas Trilha que a trilha tem que ter Sombra Filmes para o Hulk Oi, como é que estão as trilhas? Tudo certo?